Hoje a gente recebe aqui no Fala Doutor a doutora Carolina Luísa Alves Barbieri, que é pediatra. Muito obrigada, viu, por ter vindo conversar com a gente aqui, doutora Carolina. Eu que agradeço. O título da sua tese é o seguinte, Cuidado Infantil e Não Vacinação no Contexto de Famílias de Camadas Médias de São Paulo, São Paulo. Qual foi o objetivo principal do seu trabalho? Então, o objetivo desse estudo, Cássia, foi compreender o processo de vacinar ou não os filhos na perspectiva dos pais, né? Tentando se diferenciar de abordagens mais biomédicas, buscando indicações ou contraindicações das vacinas, ou de juízo ou de moral, se a vacina é boa ou não. Foi tentando uma abordagem reflexiva de como se vivencia esse processo de vacinar dentro do ambiente doméstico pelos casais de camadas médias em São Paulo. E esse recorte, ele proporcionou algumas inovações, assim, diferentes dos estudos que tem na literatura. Primeiro, destaco três delas. Primeiro, por privilegiar uma população que não é a prioridade normalmente mais comum dos estudos da saúde pública e coletiva, que é a camada média de autoescolaridade, né? O segundo aspecto é incluir o homem no cuidado à criança, que eu acho que isso é um grande diferencial desse estudo, porque a maioria dos estudos, tanto de cuidado infantil quanto de vacinação, abordam sempre a perspectiva da mãe e da mulher, né? E a outra característica desse recorte que eu destaco é dar voz a pessoas que não vacinam. Que estudos nessa linha já acontecem em alguns países, assim, sobretudo Europa, Estados Unidos, Canadá, mas aqui no Brasil ainda tem poucos estudos abordando e dando espaço a essas pessoas de falarem e buscar uma compreensão. Então, esse foi o objetivo central. E como que você começou a se interessar por esse tema? Como que foi isso? Isso foi um pouco da minha trajetória mesmo, acadêmica. Eu sou pediatra, depois eu fiz infectologia pediátrica e sempre me fascinei no campo, tanto da vacinação quanto na saúde coletiva. E eu sempre achei que a vacina, quando você vai estudar, ela é um campo muito complexo em todos os aspectos, desde a sua abordagem imunológica, epidemiológica, assim, da prática de vacinação em massa, da própria técnica da vacina e dessas... Então, eu sempre tive um interesse pessoal da vacinação e eu comecei a ter pessoas do meu círculo social questionando vacinas e me perguntando por eu estar nessa área, então, sobre o que eu achava. Então, realmente eu quis me aprofundar na pós-graduação um pouco, como que se dá esse processo de decisão. Então, foi muito da minha vivência, tanto na academia e da minha vida pessoal, né, que eu me interessei por esse tema. E ele é um tema muito atual, porque o tempo todo aparece na mídia questões relacionadas à vacinação, entrando a emergência da coqueluche, que é uma doença que estava ativamente controlada após a vacinação aqui no país e no mundo, né. Surtos de sarampo que estão vindo, a resposta a, por exemplo, as campanhas da vacina da gripe, do H1N1 ou do HPV. Então, são assuntos que o tempo todo estão sendo abordados, né, e estão fazendo nós refletirmos. Então, realmente eu quis também contribuir nessa reflexão da vacina e como que ela está na atualidade aqui, né. Então, foi um pouco essa a minha experiência e um pouco nesse campo. Doutora Carolina, a senhora falou de algumas doenças que estão controladas, né. E na sua tese, você faz uma distinção importante entre doenças erradicadas e eliminadas. São coisas bem diferentes, né. São diferentes, né. O conceito de erradicado é aquele conceito que a OMS, a gente entende que ela não tem, ela está completamente eliminada do, de circulação vírus, ele não circula mais, né. A gente só tem um caso disso na história, né, da humanidade, que foi o caso da varíola, onde a gente dita que não existe mais risco nenhum a ponto das políticas públicas e tirarem essa vacina que não tem mais indicação de continuar vacinando a população, uma vez que esse vírus não circula mais, pensando globalmente, né. E as demais doenças, elas, a grande maioria, elas estão controladas ou, de certa maneira, em algum, por exemplo, o caso da polio, nas Américas, ela está eliminada. Mas ainda há circulação desse vírus em alguns países, ainda de forma endêmica, né, Paquistão, Nigéria e Afeganistão ainda tem essa circulação de forma endêmica, e em alguns pontos isolados. Então, a gente não pode falar de erradicação da polio, por exemplo. A gente fala que ela está eliminada na grande maioria dos países, né, tirando esses três. Na América, ela já está eliminada desde a década de 90. Mas o fato dela estar eliminada e não erradicada faz com que ainda é importante a vacinação. Continua para ela que não volte a circulação desse vírus, né. Então, são conceitos realmente distintos. A gente teve o caso do sarampo, a senhora mencionou rapidamente. A gente teve uma volta, né, do sarampo aqui para o Brasil nos últimos anos. A gente não ouvia falar disso. Nos últimos anos, a gente voltou a ter casos. Isso tem uma ligação com a postura de redução de vacinação em alguns extratos. No seu estudo, você deixa isso bem claro. Enquanto a gente tem aumento em alguns extratos em algumas regiões do Brasil, a gente tem, por exemplo, em camadas médias aqui de São Paulo, a redução, né, desses índices de adesão às campanhas, né. Isso é. Assim, historicamente aqui no Brasil, desde a implementação do Programa Nacional de Imunizações, que foi em 75, a gente tem um aumento progressivo da cobertura vacinal, né. Pensando que o país, extremamente difícil, se você for pensar a diversidade regional e alguns acessos, né, para você conseguir fazer uma vacinação em massa, tem uma complexidade muito grande comparado com outros países. A gente teve muito sucesso e êxito esse programa de conseguir progressivamente um aumento da cobertura de um modo geral, historicamente. Então, a gente tem altas coberturas de um modo geral. Mas, quando você vai pesquisar essa cobertura, ainda há distinções por regiões e começou a mostrar alguma especificidade também para a classe social, né. Então, desde os anos 2000, estudos epidemiológicos, por exemplo, eu destaco estudos do professor Castro da Santa Casa, que vem mostrando uma tendência à queda, né. Ainda a gente não sabe o quanto, ainda a gente considera que é uma alta cobertura, né, mas há uma tendência à queda dos extratos A, em comparação aos extratos D e E de vacina nessa população em grandes cidades. Então, em São Paulo, isso já é observado desde os anos 2000, e um estudo grande patrocinado pelo Ministério da Saúde em 2007 e 2008 mostrou em sete capitais também essa tendência à queda desse extrato A em relação aos demais extratos e um aumento da população do extrato D e E da cobertura vacinal, né, que no passado eram eles que tinham baixa cobertura por dificuldade de acesso, né, ou informação. E o extrato A, eles são consumidores, né, de técnicas médicas e de inovações, então está tendo uma inversão e um estudo entra justamente para tentar um pouco compreender isso aqui em São Paulo, né. Em relação ao sarampo, especificamente, ele estava em São Paulo sem casos de sarampo no Brasil e em São Paulo, desde 2001, não tinha casos do vírus, que a gente fala selvagem, do próprio vírus partindo aqui do país. Autóctono. Autóctono, né, que é, não tinha casos locais de sarampo vindo da região, então casos isolados de pessoas que traziam vírus para cá e contaminantes desse caso índice para outras pessoas, né. Então a gente ainda não tem caso autóctono. E com alta cobertura, a gente tem uma situação de controle, mas o que está acontecendo é que esses casos que estão vindo de fora encontram algumas bolsões, algumas falhas vacinais e aí a gente está conseguindo evidenciar esses surtos que estão vindo desde 2000 para cá, tem um certo ciclo, né, então tem anos que tem menos e anos que tem mais. O ano passado teve 300, ao redor de 300 casos de sarampo no país todo, então sim, está voltando. Alguns casos muito relacionados, assim, a essa pessoa que traz de fora, porque o sarampo ele não é controlado em países, inclusive Inglaterra, alguns países da Europa. E se ele encontrar pessoas, principalmente crianças que não estão vacinadas ou por contraindicação, né, então crianças abaixo de um ano ou aquela que tem alguma contraindicação médica, ou por pais que optam por não vacinar, ele acaba disseminando, que são esses casos que a gente está encontrando. Doutora, eu queria ouvi-la um pouco a respeito do referencial teórico que você usou para redigir a sua tese. Eu busquei, Cássia, compreender o processo de vacinar ou não desses casais, né, por meio da perspectiva do cuidado infantil, de como que é o exercício parental de cuidar e onde a vacinação dos filhos entra nisso, né. Como é que ele exercendo o exercício maternal, parental, eles decidem ou não vacinar. Então, o principal referencial teórico que eu usei foi o do cuidado. Eu usei o referencial teórico de cuidado do professor Zé Ricardo Ares, da Departamento de Preventiva da USP, que ele faz, na verdade, ele faz a visão do cuidado nas práticas de saúde. Então, eu tento trazer esse referencial que ele traz nas práticas de saúde, nesse universo mais familiar, para entender como que isso, como se desse processo de escolha da vacinação ou de não vacinar, né. Então, esse foi o principal referencial teórico. Também uso muito o Gilberto Velho, que é um antropólogo importante para estudar as camadas médias, que é o grande foco dos trabalhos do Gilberto Velho, foi os estudos de camada média, que é a população, que eu estudo, porque ela traz características muito distintas, especificidades muito distintas, culturamente, simbolicamente, né, do que as camadas populares. E outro referencial, por incluir o homem, né, e tentar entender também como o homem se relaciona ao cuidado do filho e como que se dá essa relação com a parceira nessas decisões, o referencial de gênero, o principal autor foi a João Scott. Em relação ao estudo dessa camada média da população em São Paulo, nessa população, essa coisa da autonomia, de não querer muita ingerência do Estado ou do governo na própria vida, isso foi um tipo de discurso que apareceu bastante? Bastante. Acho que isso foi o principal, um dos principais achados da tese, né. Para todos os pais, assim, eu estudei 16 casais, cinco deles vacinaram os filhos, cinco selecionaram algumas vacinas, de acordo com as recomendadas pelo Programa Nacional de Imunizações, e seis casais não vacinaram os filhos de nenhuma vacina, né. Todos eles, eles colocam o ato de decidir de vacinar ou não como uma coisa do exercício dos pais, isso é uma decisão que tem que ser feita dos pais, apoiada, sim, numa racionalidade científica, no apoio do médico nessa decisão, mas eles colocam que essa decisão de estar vacinando numa decisão deles, individual, do sujeito que está cuidando, né. Então, isso é uma coisa que apareceu em todos eles, né. No caso dos que não vacinam, fica evidente que, como a gente está num país em que a vacina não é só recomendada pelo campo médico, mas também ela está na lei, né. Ela está na lei obrigatória, né. Ela é obrigatória, né. É uma lei obrigatória que estabelece a obrigatoriedade da vacina de 75, né. Então, eles, há um processo aí de, uma crítica a essa imposição legal, essa imposição biométrica da lei, há uma decisão que eles colocam como responsabilidade deles, né. Isso apareceu bastante. Agora, apesar de haver essa obrigatoriedade na lei, a gente não ouve falar de casos de pessoas que são punidas de alguma maneira, pelo menos não é frequente, não é divulgado, por não vacinar os filhos, né. Essa lei, na verdade, é uma lei de 75, ela é antes da nossa Constituição, né. Então, é uma lei que ela está até sendo revisada, a gente ainda, ela é a que está valendo, mas ela ainda está sendo revisada, e depois veio, mais recente, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 90, que também tem uma parte colocando a vacina como obrigatória, entendendo que aquela criança não vacinada, quando não tem uma indicação médica para isso, essa criança está tendo um maus-tratos nesse sentido, né. Apesar de ter essas leis, a gente percebe que a vacinação no Brasil vem muito mais de uma cultura de vacinação muito específica nossa aqui, isso é uma coisa que eu ressalto na tese, né, e alguns estudiosos já ressaltam isso, do que eu vacino porque tem a lei, né. Então, a gente tem uma cultura de vacinação que já é muito antiga, então, depois do episódio da revolta da vacina, que é um episódio curioso na nossa história, né, em 1904, os anos, as décadas seguintes, você não percebe um movimento contrário à vacinação, há meio que um silêncio das práticas, né, e a partir da década de 60, com as campanhas de vacinação contra a varíola, pelo governo, você tem um outro ressignificado da vacinação em massa que vai sendo constituído no Brasil, né. Então, de 60 a 80, e nisso aí tem a constituição do Programa Nacional de Imunizações em 75, você tem políticas públicas que vão colocar a vacina nacionalmente, então, não são só regiões, ela atinge o Brasil todo, e com marketings, com pessoas notórias sendo vacinadas, com atos públicos em praça, pensar que a gente pegou um período de ditadura militar, então, que não era permitido encontros, e aí você tem encontros em praça pública, em escolas, então, eram grandes eventos, atos cívicos que se tinham, né, e a partir daí se constitui uma cultura de vacinação no Brasil muito peculiar, né, e isso os casais trazem nos seus relatos, né, onde os vacinadores, e até os que selecionam, trazem a vacina como um bem, ou algo incorporado nas suas famílias, de uma tradição familiar, né, e aqueles que não vacinam, eles sentem uma grande coerção social, então, eles têm, sim, preocupações legais, mas eles sentem muito mais uma não aceitação social dessa decisão que eles estão tendo, tanto que a grande maioria divide isso aos seus pares, que também não vacinam, e dividem muito essa experiência de não vacinar com outras pessoas. Então, essa... Tem casos muito isolados, teve um caso recente de uma determinação, de uma juiz aqui no interior de São Paulo, decidindo para os pais que optaram por não vacinar, impondo que eles vacinem, isso é muito recente, né, a gente ainda, isso pode se aumentar, né, com esse caso, mas, de um modo geral, há mais uma interferência mais cultural de se vacinar do que o vacino pela lei. E, às vezes, há até uma interferência de vida prática, algumas creches pedem, né, por exemplo, para que a criança receba determinadas imunizações para ingressar, né? Exatamente. Há uma... As sanções de não vacina, a gente... O governo, ele consegue colocar em algumas coisas, né, então, por exemplo, na entrada de creche pública, quando se entra no concurso público, os pais têm que, né, têm que ter a carteira dos filhos em dia, para a Bolsa Família, Então, nesses, né, em alguns setores, você consegue impor, entre aspas, ou cobrar vacinação, só que essa camada escolarizada, ela, de um modo geral, ela não está nem na creche pública e ela não recebe o Bolsa Família. Então, ela não sente essa sanção, não sente essa... Ela não tem essa pressão direta, né? Ela sente mais, realmente, no seu âmbito social, essa coerção, assim, do ato deles não estarem vacinando. Como que foi a escolha dessas famílias que você entrevistou, né? Você estava explicando para a gente, 16 famílias, né, pais e mães, 5 que vacinaram, 5 que selecionam as vacinas, não algumas, outras não, e 6 casais que optaram por não vacinar. Como você chegou até essas pessoas? Para achar os não vacinadores, foi muito difícil. Foi muito difícil, principalmente por essa questão legal, né? Eles tinham medo de um trabalho oficial, um doutorado, expusessem eles de alguma maneira. Então, foi muito importante reforçar todo o sigilo, toda a questão ética relacionada para conseguir chamar esses casais para eles sentirem vontade de participar da pesquisa, né? E, nesses casais que não vacinaram, eu tive uma pessoa inicial que conhecia, próxima do meu círculo, que indicou e foi uma indicação que a gente chama de bola de neve para conseguir achar esses casais. Então, um indicava o outro que indicava o outro, né? Nos que selecionavam e nos que vacinaram, também foi por indicações, mas a gente já saiu por mais fontes que foram indicando, mas eu busquei uma diversidade tanto de moradia em São Paulo quanto de profissão, para não ficar num nicho só de pessoas mais de uma área, como mais de humano, mais de biológico, ou mais de uma certa região. Então, nesses outros casais que foram seletivos e os que vacinaram, a diversidade foi focando ter uma riqueza maior nas falas, entendendo mais esse universo, uma diversidade pela profissão e pela região de São Paulo. Nesses casais que optaram por não vacinar, optaram por selecionar. Quais eram os discursos mais frequentes? As alegações para esse comportamento de selecionar as vacinas ou de não vacinar os filhos? Os que selecionaram, eles tiveram um comportamento muito diferente dos que não vacinaram. Eles, de um modo geral, foi um grupo heterogêneo, mas eles tinham algumas características em comuns que eram, eles viam a vacina como uma coisa boa, como uma ferramenta boa de saúde, mas eles achavam o calendário muito exagerado. Então, a crítica maior não era a vacina em si, eram algumas vacinas e, de um modo geral, ao calendário que eles achavam ou muito extenso ou muito precoce, ou um número muito grande de vacinas. Tem vacina que a criança já toma na maternidade. Toma na maternidade. Então, era uma crítica boa, tão pequena e tantos números de doses e de vacinas. Então, essa era a grande característica desse grupo. Então, os argumentos desse grupo eram assim, um receio às vacinas novas, então, eu não conheço muito as que eu tomei, eu tenho confiança desde criança, mas essas novas da gripe, do rotavírus, eu não conheço, ou uma experiência negativa em relação a um efeito adverso da vacina ou a prática na sala de vacinação, ou receios com uma ou outra vacina. Eu não gosto dessa, porque eu vi que tem relação com o artismo, ou que pode dar meningite, então, tinha algumas particularidades. Os casais que não vacinaram, eles tiveram uma característica que já não foi tão heterogêneo, todos eles não tinham questionamentos da vacina anteriores, né? Isso veio no processo da gestação e do parto, partiu das mulheres, então, isso foi o protagonismo da mulher nesse processo muito evidente, isso relatado tanto pela mulher quanto o homem, que a gente incluiu o homem na pesquisa, onde elas são pessoas que buscaram parto humanizado e dentro, correntes dentro do parto humanizado, da maternidade ativa, do parto situativo, que queriam partos sem intervenções médicas, ou, inclusive, alguns partos em casa, eles dividiram essas mulheres, compartilharam com outras mulheres que não vacinaram e foram instruídas para buscar informações, tanto de profissionais ou como esses pares sobre vacinação e elas optaram por não dar vacina, estudar mais, algumas decidindo mais, essa decisão sendo mais temporária, não vou dar agora e depois eu vou pensar, e outras já decidindo não vacinar mesmo de uma maneira mais certeira da não vacinação. Então, foi muito esse perfil relacionado ao contexto desse parto humanizado. E as justificativas em que elas acharam, elas buscaram muito a literatura na internet, então a internet também foi um ponto muito importante, encontraram correntes do movimento contra a vacinação muito presente em outros países, na Europa e nos Estados Unidos, e os argumentos são muito parecidos com os estudos que trazem isso desses países de fora. Então, assim, aqui eu não vou vacinar porque a doença é leve, porque a doença, ela já está controlada, então se está controlada, eu não preciso vacinar meu filho, não vou vacinar porque a vacina, ela leva a efeitos adversos que eu não quero ao meu filho, então tem risco de efeitos adversos, causa a doença que ela busca controlar, veio o argumento que, mas de uma linha mais natural, então eu prefiro a imunidade da doença e não da vacina, que ela é uma imunidade menor em relação à causada pela própria doença, que a vacina, ela tem uma baixa eficácia, ela não é 100% eficaz, não que é uma baixa, mas ela não garante o vacinar que ela vai estar protegida, e críticas ao ganho lucrativo das indústrias farmacêuticas, achando que a vacinação, ela tem mais uma relação a dar lucro às indústrias do que ao benefício de saúde. Então, esses argumentos foram dados por esses casais que não vacinaram e, de uma maneira muito curiosa, por um lado, que a gente tem uma especificidade muito grande no país, de como que se dá essa cultura de vacinação no país, os argumentos são muito semelhantes a pessoas que vivem em contextos muito distintos, como na Inglaterra e em outros países. Você mencionou rapidamente uma ligação que foi mostrada num estudo, e você até fala na sua tese, que depois desse estudo se mostrou fraudulento, que haveria uma ligação de um tipo de vacina com o autismo. Isso foi muito divulgado, isso foi muito propagado. Que estudo é esse? E o que se sabe a respeito de haver ou não uma relação entre essas duas coisas hoje em dia, doutora? Isso, esse estudo foi um marco importante na história da vacinação, no movimento anti-vacinação, né? Foi um estudo divulgado em 1998, no The Lancet, uma revista super consagrada na Inglaterra, pela equipe do Wakefield, né? Que era uma equipe grande de lá, onde eles estudaram 12 crianças e nesse estudo mostrou uma relação entre eles, aventaram uma relação entre a vacinação, a sarampo cachorro rubela, a vacina de sarampo cachorro rubela, né? Mas mais relacionada ao componente do sarampo, com inflamação intestinal, com colites e com um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor com autismo, né? Então, esse estudo foi em 1998 e ele foi o grande, ele que refervesceu toda essa discussão e mobilizou muito os movimentos anti-vacinações modernos. Então, a partir daí, isso teve uma divulgação enorme em todas as mídias e assustou muito todos os pais naquele momento. imediatamente a cobertura vacinal do sarampo na Inglaterra caiu e de outros países e o sarampo voltou a retornar e mobilizou também a comunidade científica, né? Isso não é um caso isolado, a gente tem na história da vacinação, né? Isso até comento numa tese também, vários tropeços em que tem vacinação, ela trouxe algum efeito adverso ou alguma doença que essa vacina é retirada. Então, isso mobilizou também a comunidade científica para ir estudar e comprovar ou não essa relação, né? Porque estudos que se fazem da vacina antes de ser liberada, com muito rigor, a fase 1, 2 e 3 até ser liberada, muitas vezes, quando você faz uma vacinação em massa e você atinge essa enormidade de pessoas vacinadas, você pode achar coisas que naqueles estudos você ainda não tem pelo número de pessoas que estão sendo vacinadas, né? Então, e aí teve vários estudos na comunidade científica tanto comparando países que não vacinar, não tinha vacinação de rotina e países que tinham vacinação da rotina e não viu diferença de autismo neles. Isso é importante. Comparou o mesmo país, a taxa de autismo antes da vacinação e após a vacinação não houve diferença. e o autismo ainda é um grande desafio de nós, na área médica, de entender o autismo. Então, todos os estudos ele não era reprodutivo, todas as evidências não conseguiam comprovar essa associação. Com essa evidência foi-se atrás desse estudo fonte que foi divulgado em 98 e se percebeu vários erros técnicos desse estudo que essas pessoas, essas crianças, elas já vinham, muitos de pais de corrente anti-vacinação ou crianças que já mostravam alterações de desenvolvimento antes da vacina. Antes da vacina. Tem polêmicas em relação até essas lâminas que mostravam inflamação intestinal e aí foi-se descobrir que esse estudo foi patrocinado pela indústria farmacêutica para se ganhar processos de pais que vacinaram. Então, foi um escândalo na área médica realmente com uma repercussão muito negativa nessa área e foi considerado fraudulento tanto que a Adelance se retratou. Esse profissional ele foi ele foi impedido de exercer medicina no país da Inglaterra ele foi até ele saiu de lá. Então, esse estudo foi um marco. O que acontece depois desse estudo? Há muito com o aumento da informação em saúde na internet há muito relato dos pais e junto com algumas pessoas notórias celebridades que também dão apoio de pais que teve a criança que tem um filho autista e que associam eles que sentiram que o filho tiveram essa piorou ou teve essa relação após a vacinação. Que houve essa relação. Bom, a tese é muito extensa, muito bem feita principalmente por não emitir um juízo de valor em relação a essas pessoas que inclusive preferiram não vacinar os filhos, apesar de informações super importantes como essa que a senhora acabou de nos dar. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado, mas acho que deu para trazer uma boa ideia da amplidão do seu estudo. Muito obrigada pela entrevista, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Cássia. Tchau. Tchau.